Vamos receber esse grande cantor, esse amigo, né? É também apresentador, mas eu acho que o forte dele mesmo é cantar. Porque quando ele tá no palco, os olhos dele até brilham. Raposão Fuleiro! Raposão Fuleiro! Cadê Nini? Ai, vem lá! Vem, vem, vai, vem! Ai, não é possível! Segundo homem, segundo homem! Segundo homem! Cheguei no baile, tinha uma gringa linda de morrer Linda de morrer E ela dançava pra lá e pra cá, sempre a mim paquera Sempre a mim paquera De repente veio me perguntar Vem assim E aí, vamos fazer um tim caracatim? Tim caracatim, tim caracatim Não é possível Largo e não, amanhã! Tim caracatim, tim caracatim Quero fazer um tim caracatim Tim caracatim, tim caracatim Não é possível Chiquinha! Tim caracatim, tim caracatim Tim caracatim, tim caracatim Não, comigo não! Não! Eu falei E o avião de um! Cheguei no baile, tinha uma gringa linda de morrer Linda de morrer E ela dançava pra lá e pra cá, sempre a mim paquera Sempre a mim paquera De repente veio me perguntar E aí, vamos fazer um tim caracatim? Nossa, foi agora! Tim caracatim, tim caracatim Agora! Tim caracatim, tim caracatim Tim caracatim, tim caracatim Tim caracatim, tim caracatim Tim caracatim, tim caracatim Vamos fazer um tim caracatim Vem, vem, vai! É o raposão fuleiro! Eu falei Irã, tenta ser Que gostou! Aê, raposão! Mais uma! Vai lá! Raposão fuleiro! Eu falei Chapéu de tigô! Minha vizinha é linda um tesão Pense numa gata Baita mulherão Ela é a mina do meu amigão Ô vizinha linda Um furacão Minha vizinha é linda um tesão Pense numa gata Sai pra lá, menino! Ela bagunçou Já me falaram que ele é, hein? Vontade de ser ruim Eita, vontade de ser ruim, ruim, ruim Ô vontade de ser ruim Eita, vontade de ser ruim, ruim, ruim Ô vontade de ser ruim Eita, vontade de ser ruim, ruim, ruim Ô vontade de ser ruim Eita, vontade de ser ruim, ruim, ruim Vem, vem, vai! Eu falei Café com bom gosto Alô, Jãozinho Mil e um aviamento Ai, que vontade de ser ruim Minha vizinha é linda um pesão Penso numa gata, baita mulherão Ela é a mina do meu amigão Sai pra lá Olha, isso não tá no contrato Deixa a raça rebola no salão Deixando a galera de queixo no chão Ela é a mina do meu amigão Ela bagunçou meu coração Oh, vontade de ser ruim Eita, vontade de ser ruim Oi, 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 oi Oh, vontade de ser ruim Eita, vontade de ser ruim Oh, vontade de ser ruim Eita, vontade de ser ruim Eita, vontade de ser ruim Eita, vontade de ser ruim Esse é o raposão, raposão Raposão, raposão Raposão, fuleiro É fuleiro ou não é? Ai, raposão Esse é fuleiro Tudo bem, garoto Melhor agora que só preencher a atenação O mais atentado do Brasil Ai, beleza Ai, que vontade de ser ruim Rui, ruim, ruim Ai, cara, você é uma figura, viu Sabia que eu gostei demais de tudo, deu Você viu que hoje eu não tô com aqueles calçados, né? Deixa eu amarrar então a sua vozinha aqui Iiii Xiii Ai, pai, pai Quem te deu esse nome de raposão fuleiro? O raposão fuleiro? Sim A minha esposa que deu a ideia era Porque o meu nome tem um soprão de raposo E ela comentava deusar esse nome, né? E fuleiro é porque já é Ai, fuleiro Você sabe, deixa eu falar um negócio pra você aqui Muita gente não sabe, mas a palavra fuleiro tem dois significados Você sabia disso? Não, eu sei só de um Quando eu falo raposão fuleiro Vem da palavra brincadeira É que eu sou brincalhão, tá? Fuleiro significa brincalhão Fuleiro com i Aí é diferente Aí é raparigueiro Raposão Posso mandar um abraço também aqui pro meu empresário Eu tenho vários empresários Quem injeta mais do raposão fuleiro ganha Sim Vamos falar o nome dele O nome dele é a Joãozinho Da 1001 Aviamentos Marcando presença, tá ok? Do Braz Lá do Braz Com retiro É, aviamentos Na rua Rubino no Braz Ali é só procurar mil e um aviamentos, ok? Vem de linha Vem de agulha Vem de máquina Vem tudo de costura Era preciso É, sei lá Como que é o nome? Só não vem de óculos bonitos Igual o seu É 1001 Aviamentos 1001 Aviamentos 1001 Aviamentos É, é doação Tempo esgotado É, então solta a vinheta e vamos entregar a discografia platina Vai lá, Paulinho Aí ganhou, ganhou Ganhou Discografia de platina Primeiramente para você, tá? Olha lá Ele merece Ele merece Ele merece E meus produtores musicais, tá ok? São muita gente Obrigado pelo carinho de todos Obrigado pela força Se não fossem vocês, fãs e amigos, produtores, empresários Eu estaria aqui hoje, tá ok? Lembrando que a Raposão Fuleiro usa chapéu tico Gol, gol, gol E café como gostou Raposão Chega de tanta fuleiragem desse programa Tchau, Raposão Olha lá Ele gosta Ah, que gostoso Esse é no show Raposão Fuleiro Não esqueçam esse nome, hein, gente Ele é demais